Mídia Market Podcast começando mais um super episódio. Eu sou a Luísa Teleche e por aqui você já sabe, a gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje sobre um olhar que eu particularmente gosto bastante, que é a área de vendas, principalmente uma etapa ali de pré-vendas. A gente recebe o Juliano Dias, CEO da Meets, quero antes dele dar o bom dia dele, porque estamos gravando de manhã, dizer que a empresa é vencedora do ranking Exame Negócios em Expansão 2023 e que pelo papo de bastidor aqui vai agregar muito para a nossa audiência. Seja muito bem-vindo ao Mídia Market Podcast, Juliano. Muito obrigado, obrigado Luísa, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E, enfim, eu quero compartilhar conhecimento e, obviamente, também aprender com você. Imagina, prazer é nosso. Só pelo sotaque do Juliano já vai dando uma calma, né? Vai quase um abraço só de te ouvir falar. A gente estava aqui nos bastidores já conversando um pouquinho sobre a empresa, inclusive o Caioá é sócio do Juliano, que já tem episódio aqui também, que a gente gravou lá no Empreende Brasil falando um pouquinho sobre vendas. E o interessante da MITS, quando eu estava pesquisando, pelo menos, que me atentou para um fato, vocês atendem a uma das principais dores do mercado, né? Que é a prospecção. Primeiro, eu queria entender, por que entrar no mercado da prospecção? Sim, é uma grande dor. Eu acho que, muito provavelmente, é a maior dor do mercado, especialmente do negócio B2B no mundo. Os negócios B2B, empresas que vendem para empresas. Sim. Geralmente, elas nascem e crescem, inicialmente, por networking e indicação. Então, você começa ali, eu brinco que você liga para o primo, liga para o amigo, liga para o ex-chefe, e vai conseguindo conexões e crescendo com isso. Só que chegou uma hora que a agenda telefônica acaba. E você precisa profissionalizar essa jornada. Enfim, senão você não consegue crescer. Existe um aumento ali que chama Vale da Morte, que é onde acabam esses... Esse ciclo de crescimento tende a acabar e você começa a estremecer. Então, o negócio começa a vender quando tem oportunidade. Quando não tem, não tem opção. Então, criou-se aí, criaram-se métodos para estruturar essa prospecção e trazer novas oportunidades para a mesa. Eu faço isso a vida toda. Eu falo que a MITS é um spin-off da minha vida, porque eu realmente fiz isso a vida toda. Montei meus sistemas, meus processos, meus métodos, muito mais baseado em erro e acerto do que em livros e tal. Até porque naquela época não tinha... Não tinha tanta bibliografia também. Não tinha livro, não tinha nada nesse sentido. E eu entendi, comecei na pandemia, que se eu estava passando, se eu que tenho know-how e experiência no comercial, em prospecção, em venda e tudo mais, estava passando por um momento complicado, quem não tinha, imagina como é que estava. Então, ajudar essas empresas, para mim, foi a virada de chave, vamos dizer assim. Sim. E tu sabe que enquanto tu falava sobre indicação, me acendeu uma lâmpada, assim, porque eu vejo muitos... E aí a gente tem até boa parte da nossa audiência formada por empreendedores, pessoas que têm pequenas e médias empresas. Eu vejo, às vezes, eles comentando sobre as indicações com um orgulho muito perigoso, porque minimamente, pelo que eu posso entender sobre isso, não é sustentável e saudável a longo prazo, mesmo que seja muito bacana que você receba indicações, até no próprio marketing a gente fala muito sobre isso, a importância de ter clientes que são embaixadores da tua marca. Mas não é sustentável, né, Juliano, a longo prazo. Sim. Eu falo que a estrutura de prospecção do negócio, independente de ser você empreendedor prospectando, um vendedor prospectando, um pré-vendedor especialista prospectando, ou terceirizado, independente disso, trabalho e indicação. Então, a prospecção, a máquina de prospecção, ela não, na minha opinião, ela não existe para cumprir 100% do papel. Ela vai cumprir boa parte do papel, mas você tem ali uma base e eu acho que tem que trabalhar melhor essa base até para que haja indicação, para que haja sempre novas oportunidades chegando a partir da sua rede e expandir sua rede. Então, networking não é guardar cartão de visita, networking não é ir para o evento, networking não é dar parabéns no LinkedIn uma vez por ano quando lembra do aniversário. Lembra não, quando é lembrado do aniversário da pessoa. Pela notificação. Não é isso, certo? Networking é rede estruturada, relacionamento e como é que você extrai o melhor que você pode ir daquela rede, obviamente, sendo mais interessante do que interessado. Então, você precisa entregar muito mais do que você espera receber. Então, prospecção não é, na minha opinião, 100% da geração do livre. Prospecção é uma forma, um canal, vamos dizer assim, um método melhor de geração de livre. Mas indicação, na minha opinião, tem que ter sempre. Eu tenho uma empresa de prospecção, a gente tem canais de indicação. Sim, com certeza. E eu acho que o ideal é encontrar justamente o que vai ser a porcentagem, enfim, o equilíbrio adequado para o teu negócio, né? Sim, e desculpa. E veja, tem sazonalidades. Então, eu tenho alguns clientes que falam, ah, mas meu mercado não é sazonal, não tem sazonalidades. Pera bem, você não vai fazer reunião na semana do Natal nem no Carnaval, certo? Ninguém vai. Então, a gente já encontrou aqui dois pontos de sazonalidade. Com certeza tem outros. E por que eu estou falando disso? Porque tem sazonalidade que vai impactar muito a prospecção, a máquina de prospecção. Por quê? Porque eu estou batendo na porta de pessoas que não me conhecem ou que eu não conheço. E naturalmente é mais difícil abrir essa porta. e eu tenho que me estruturar porque quando essa porta demorar a ser aberta, eu tenho que encontrar outros caminhos para abrir outras portas. Porque senão você vai ficar muito à mercê do mercado. E quando eu falo de venda B2B, de venda entre empresas, não é... Como eu brinco, você não está vendendo uma camiseta. A venda é consultiva, é complexa. Você precisa entender profundamente os problemas, as dores, desejos e medos daquela empresa e daquelas pessoas. E dependendo do negócio, também vai ter um universo limitado ali de potenciais clientes. Exato. Mas a sazonalidade, ela existe. E esse mix de, vamos dizer que 80 a 20 aqui, de máquina de prospecção e indicação, isso pode inverter. Dependendo do momento, dependendo do momento do ano, dependendo de uma série de coisas, isso pode inverter. Nossa, com certeza. Sabe que enquanto a gente estava conversando aqui, eu estava pensando, vê se faz sentido para você. Entendo eu, e aí até podemos entrar já no escopo da MITS, que a prospecção é uma dor tão grande para a maioria das empresas, porque a gente ainda não é tão maduro, e aí me coloco também nesse rol, com relação aos nossos canais de captação de clientes. Quando a gente trabalha numa empresa, normalmente a gente não é tão maduro para entender quanto por cento eu preciso investir em outbound, quanto por cento eu preciso investir em inbound, quais que vão ser os outros canais que eu vou ter de captação de novos clientes, e qualificação, enfim. Eu vejo que isso tudo é relativamente muito novo para o brasileiro, né? Eu acho que é muito novo para o mundo. Todo dia, supostamente, aparece um canal novo. Eu estou falando supostamente, não é porque não aparece canal, é porque não necessariamente o canal serve para você. Sim. É, e aí também tem isso, né? Precisa conhecer, testar, identificar para ir descartar ou aderir. Muita gente fala para mim, ah, porque o meu, não encontro o lead. E só aproveitando aqui para colocar os termos para quem está ouvindo e assistindo, você falou de outbound, de inbound, eu estou falando de lead. Eu gosto de deixar a coisa mais clara, né? Boa. Porque, no meu entendimento, ninguém tem a obrigação de saber o que a gente sabe e a gente não sabe o que as pessoas sabem. Então, todo mundo aprendendo um com o outro. Exato. E estamos aqui também para isso. Exato. Então, quando a gente fala de inbound, outbound, basicamente são, e eu estou criando uma visão macro aqui, simplista e simplória, que são formas de captação de oportunidades de negócio de forma passiva. Ou seja, eu apareço e dependo da ação do outro. Por exemplo, uma publicidade no Google ou um anúncio no Instagram. Quando fala de outbound, a gente vai buscar. Então, você cria uma máquina para ir buscar essa oportunidade. E não depender necessariamente dela. Você sempre depende da vontade do outro, mas não necessariamente você está ali parado. Sim. Então, você usa e-mail, telefone, WhatsApp, etc. para ir buscar essa oportunidade. Você pode cruzar as duas coisas, criando aí um Y, uma estrutura em Y, onde você coloca um inbound em uma ponta, um outbound na outra, e essas duas se conectam aqui, e isso cai lá para o time de venda. Então, você pode depender da estrutura e da estratégia, você pode montar isso tudo. Mas, para mim, o grande ponto... Ah, sim. E lead é a oportunidade. Lead é a pessoa ou o negócio com o qual você quer se relacionar para vender, para fazer negócio, enfim. Então, não, não é cliente. Ainda? Cliente é quando o lead... Eu sou mais antigo. Então, eu falo isso dentro da empresa. Todo mundo fala isso lá na empresa. Eu falo que lead é o... Cliente é o lead que passou o cheque. Hoje em dia é Pix. Mas eu continuo com o meu cheque. Então, vamos pegar cheque, transformar a lead em cliente. Mas, para mim, o grande ponto nessa questão de canais e testes e tal, existem alguns pontos, mas primeiro é teste rápido e erre rápido e barato, né? Nem todo canal serve para todo mundo. Ah, mas não é bem assim que você tem que impactar o lead em todos os lugares que ele está e tal. Cara, depende da estratégia. Eu não acredito nisso, tá? Mas depende da estratégia. Eu não acreditar não significa que você não tem que fazer, certo? Eu não acredito que eu já testei e eu já vi coisas que não funcionam para o meu negócio hoje. Talvez em um outro negócio funcione. Mas o que eu digo é, tem negócio que você precisa fazer publicidade no LinkedIn. E eu escuto muita gente falar, mas é porque é caro. Eu acho que caro é não vender. É. Então, você está lá fazendo publicidade no LinkedIn. Aí o outro negócio não funciona no LinkedIn, só funciona por telefone. Ok. Então, tem que ter alguém fazendo ligação. tem um outro negócio que precisa estar no Instagram. E tem outro negócio que você precisa ficar fazendo dancinha no TikTok. E tudo bem, certo? Mas, muito provavelmente, o cara que está assistindo dancinha no TikTok não é o mesmo cara que está no LinkedIn procurando soluções. Ah, Juliano, às vezes é o mesmo cara. Testa. Testa e erra rápido e barato. Né? Porque não acredito que todo canal sirva para todo mundo. Sim, concordo. Um exemplo que eu dou, Luiz, é que a gente atende startups, pequenas, médias e grandes empresas. Eu até brinco que é pequena, média, grande e gigante. A gente tem como cliente hoje. Só que o que a gente vê é que todo mundo acha que tem uma bala de prata. Independente do tamanho do cara, independente do problema que ele tem, independente do que seja, todo mundo quer uma bala de prata. Não tem receita de bolo. sabe? E sim, tem que testar. Você tem que investir para desenvolver o canal, para não vai validar de primeira. Estou falando de uma venda complexa, uma venda geralmente complexa, uma venda no mínimo consultiva, no sentido de eu preciso entender melhor a solução para oferecer, por exemplo, uma consultoria vai fazer um projeto. O cara não pode chegar lá com... Dificilmente o cara chega lá com uma tabela dizendo, ó, o que você precisa está aqui. Porque eu não sei o que você precisa. Então, eu preciso customizar a coisa. Então, tem muitas idas e vindas. Sabe? Sim, um ciclo de ganas muito mais longo. Até chegar o cheque. Existem negócios B2B que são mais rápidos. O nosso é muito rápido. Só que a gente vende uma coisa que todo mundo quer. Eu... Vai, tem um sistema que faz prospecção e eu tenho um serviço que gera oportunidade de negócio. Todo mundo quer. Todo mundo entende. Porque, ah, não, eu gero... Trago oportunidade de negócio para a tua mesa. O cara entende. A gente muito frequentemente fecha negócio numa primeira reunião de 45 minutos. Só que essa... E nossa empresa tem uma cultura de venda absurdamente forte. Isso é importante, né? É um diferencial. Isso é essencial. E as empresas, na minha opinião, falham por esquecer disso. O negócio... A empresa pensa na cultura do negócio e tem que pensar realmente. Mas eu sempre acreditei e eu falo isso praticamente todo dia no LinkedIn, nos meus canais, no newsletter e tudo mais. Que... Se você precisa colocar um... Ah, eu tenho a cultura do negócio. Coloca um apêndicezinho aqui. Tá? De cultura de venda. Porque o negócio, o teu negócio, não nasceu para ser o teu negócio. Tu nasceu... Ah, meu sonho. Não, não. Ela foi teu sonho. Hoje é um negócio. Certo? Ah, ele nasceu para mudar o mundo. Cara, só vai mudar o mundo se vender. Se não vender, vai mudar teu mundo para pior. Né? Então, o teu negócio nasceu para vender. Se você não tem um pingo de cultura de venda naquele negócio ali, nem comece. Tu sabe que tu estava falando nisso e eu lembrei desses dias eu falando que tal eu trabalho no Grupo ND, o que eu faço? Pipi, pipi, pô, pô, pô. E aí a pessoa falou, tu é do comercial? Eu não. Mas eu acho que todo mundo precisa vender. Tipo, minimamente. Pô, se eu estou te conhecendo, estou me conectando com você, eu digo o que eu faço, eu vou falar soluções que a gente tem aqui, minimamente, não na intenção de vender, mas para que você conheça. Algum dia alguém vai precisar, vocês podem precisar, pelo menos já sabe o que é que a gente faz. E eu acho, concordo plenamente contigo nesse ponto. Eu fiz um corte um dia desse, saiu um corte meu num Reels, que eu falava que meu time é tão, alguma coisa assim, meu time é tão vendedor e não é meu time de vendas. Certo? E eu acho que qualquer negócio tem que ter essa visão. E o que eu dizia era que o time, eu estou no bar domingo de tarde vendo o jogo, velho, esse cara está vendendo. Porque o fulano do meu lado trabalha no negócio e eu ouvi e acho que tem a ver e eu já abordei o cara e já disse, tem uma solução para isso, segunda-feira eu vou mandar o vendedor falar contigo. Eu sou do RH, sou do financeiro, eu sou programador. Ok, mas eu sei o que meu negócio faz, eu sei que problema meu negócio resolve, eu entendo que o mercado tem aquele problema, eu escutei uma oportunidade e eu fui para cima. Ah, mas você não vendeu. Hum, eu acho que vendi. Ah, porque essa conexão, eu não peguei o cheque, porque eu não estou ali para isso. eu tenho uma pessoa melhor que eu para fazer isso, mas eu fiz a venda, falei com a pessoa, entendi o problema, eu trouxe minimamente a informação, eu conectei as duas pontas e agora vai ser feliz. Certo? É, ó, meu RH vende para contratar pessoas. Claro. E isso até individualmente, assim, a gente precisa ser vendedor praticamente o tempo inteiro. depois que eu quebrei essa barreira e principalmente muito pautado nessa ideia de que, cara, eu estou te oferecendo uma coisa que vai te ajudar a resolver o teu problema, eu não quero nada além disso. E normalmente as pessoas voltam e agradecem, então, na minha parte eu fiz, sabe? Mas a gente conversava aqui no começo, antes da gravação, um pouquinho sobre de onde veio a ideia de fundar a Meets e eu queria recuperar esse papo que tu compartilhou comigo aqui nos bastidores para a nossa audiência. E aí acho que a gente pode entender primeiro de onde veio essa ideia, e me parece que tu já tem esse background há muitos anos. Por conta disso, tu fundou a empresa. Sim. Falei que tu era CEO, não falei que tu era fundador. Juliano também é fundador da Meets. É. Ariane Suassuna dizia que história difícil é bonita de contar. É. E essa é... Essa é bem bonita de contar. Porque ela foi bem... Foi não. Ela é bem difícil. Eu, pelo leve sotaque, sou pernambucano, eu falo que sou de Recife só para facilitar o entendimento, mas não é. Eu sou de 480 quilômetros da capital, eu sou do sertão. Mas eu moro em Portugal desde 2017. Eu fui para uma viagem de sete dias e estou lá há quase oito anos. Eu passei os três primeiros anos indo e vindo. Eu tinha um outro negócio, tinha nada a ver com a Meets. Quer dizer, até tinha a ver com a Meets, porque a Meets hoje é... Começou com eu tirando a área de prospecção naquele negócio. E eu fui obrigado a fechar o negócio no começo da pandemia. uma passagem importante. Eu cheguei com a família no finalzinho de janeiro de 2020. Uma semana depois começou a chegar notificação no meu e-mail de cliente falando que vamos cancelar por conta do Covid. Vamos fechar por conta da pandemia. Vamos... Hum, está acontecendo alguma coisa. E eu tinha chegado no Brasil. Que estava... Que estava... Não tinha problema. vivendo a vida normal até uma semana antes. Exato. De, sei lá, aquele 20 de março. E aí começou a chegar a coisa. E assim, a gente estava em Portugal uns 40 dias na frente do Brasil em termos de Covid. Aqui chegou no meio de março, lá chegou no começo de fevereiro. E eu perdi cerca de 80% da minha base de clientes em uma semana. Só que tinham pequenos problemas no meio. Eu agora tinha uma conta em euro. Eu tinha três filhos em euro. tem uma família em euro. Minha mulher saiu de um emprego de 15 anos na indústria farmacêutica que paga muito bem. E eu falo que ela fez isso para mudar de continente, não é de país. Para mudar de país você vai para o Uruguai e volta a pé para a casa da mãe. Se der errado, né? E aí eu tinha um pequeno problema para resolver. Mais uma vez, escassez. E conversando com o Caioá, que você conhece, a gente teve uma ideia lá de fazer o que hoje é a Mids. Então eu comecei na cozinha na minha casa sozinho com 500 reais de investimento. Foi o único dinheiro que eu coloquei no negócio até hoje. Não fiz captação como outras startups. Não tenho nada contra, mas só não precisei fazer. E cultura de venda desde o primeiro dia, nível muito alto. Eu fui ali e comprei um site no Wix. Eu mesmo escrevi o site em duas horas. Ah, mas não ficou bom. Tá, tudo certo. Me trouxe até aqui. Talvez alguém esteja pensando que só vai fazer quando estiver bom e não faz. Está parado. Comprei um domínio, acendei um software e disse ok, vou fazer isso aqui. Fiz uma ligação e fiz uma venda. Então no primeiro dia eu já tinha o primeiro cliente que está aqui até hoje. Então na segunda semana tinha outro cliente e isso me acendeu um alerta e disse opa, tem oportunidade aqui. Enfim, a partir dali a coisa se desenvolveu. Mas muito difícil com muita escassez, com muita dúvida. Eu brinco que você tem que ter a certeza que eu tenho é que tem dúvida. Certo? Mas isso é uma característica das pessoas inteligentes. Eu aprendi isso essa semana. Porque chega um ponto que a gente sabe que a gente sabe muito, mas não sabe tudo. E aí é aí nesse lugar que a gente deve ficar. eu há uns dois anos atrás eu aprendi uma coisa e eu falo isso acho que toda semana. Meus sócios não aguentam mais ouvir isso. Eu acho que você tem que saber no que você é bom mas tem que ter certeza do que você acha que é bom mas não é. e eu descobri algumas coisas que eu achava que era muito bom tipo muito bom e eu era uma lástima sabe e ok vamos encontrar o conhecimento ou alguém que faça melhor. E foi juntando gente boa que eu cheguei até aqui. Eu sou modesta parte muito bom em juntar gente boa. Ótimo e é uma grande skill. Pois é. Eu respeito esse skill bastante de verdade. Hoje vocês tem então quatro anos aproximadamente e quantos clientes na base? Compartilha com a gente um pouquinho dessa estrutura. Hoje a gente tem hoje saímos de eu sozinho na cozinha de casa para 60 pessoas no time massa 100% remoto eu falo isso não não por nada não é para entrar nessa onda da discussão do remoto presencial não é por isso mas é porque é o que é. Sim. Tipo tem 60 pessoas no remoto tem gente que olha para mim mas não funciona está funcionando certo não sei poderia ser melhor não sei não tem um presencial então não sei mas somos nós somos 60 pessoas hoje temos hoje perto de 300 clientes ativos somos um de acordo com prêmios mídia enfim informações de mercado nós somos hoje a maior solução de prospecção de negócio para negócio B2B do país não como plataforma tecnologia sim mas como hub de soluções entre plataformas serviço enfim inteligência de mercado e tal legal até queria entrar mais nisso assim porque tu me explicava no começo mas acho que para quem está nos ouvindo e pode de repente estar interessado na solução ela precisaria ficar mais clara tem o serviço e tem a tecnologia num hub gosto dessa palavra hub porque aí dá a entender o todo mas se tu pudesse explicar de forma mais simplista mesmo para algum empreendedor que está nos ouvindo e até queria entender melhor qual que é o perfil de cliente ideal de vocês tu falou que atende desde o pequeno até o gigante mas qualquer pessoa que está nos ouvindo qualquer empreendedor empresa que está nos acompanhando agora pode entrar em contato com vocês o perfil de cliente é basicamente negócio B2B a imensa maioria serviço consultorias tecnologia empresa de desenvolvimento de software startups fintechs enfim bastante coisa de serviço de RH desde tecnologia para RH até recrutamento de seleção vai então advocacia bastante coisa bastante bastante empresa pequena média grande enfim de advocacia contabilidade um cliente ou outro de produto mas imensamente maior a massa de clientes de serviço a gente entende que eu posso atender hoje startups pequenas e médias grandes e gigantes como eu falei porque a estruturação da coisa é muito não é igual mas é muito parecida então o que é que aconteceu o negócio nasceu 100% como serviço ficou assim de 2020 até 2023 2023 é até 2023 em 2023 a gente fez uma como eu falei eu descobri do que eu achava que era bom mas não era eu achava que era bom em fazer software para resolver meu problema eu tentei desenvolver nossa plataforma duas vezes enquanto isso eu usava plataformas de terceiros de software de mercado e tal então eu tinha o software e eu assinava alguns softwares integrados e tinha o nosso serviço em cima disso e o nosso cliente vamos colocar assim acima do nosso serviço então eu atendia o cliente prestava um serviço para ele e entregava esse serviço através de um software de terceiros e eu entendi que eu não era um bom uma boa pessoa para desenvolver software não que eu fosse programar porque aí enfim aí realmente não ia sair não sair do lugar mas eu tentei contratar pessoas times e tal duas vezes gastei muito dinheiro gastei muito tempo paciência enfim e decidi mudar a coisa então em 2023 eu encerrei a área de tecnologia do negócio interna e foi uma boa decisão difícil mas uma boa decisão mas você estava louco você vai eu ouvi muito isso você vai acabar com a área de tecnologia do negócio de tecnologias mas nosso negócio não é de tecnologia nosso negócio é de serviço naquela época era só serviço e eu fui para o mercado comprar alguém então olhei algumas soluções alguém entende software por que? porque a gente estava construindo no caso do terreno alugado eu jogava zilhões de dados numa plataforma que não era minha e aquilo ia embora certo? e eu não conseguia pegar nada basicamente nada então vamos para o mercado comprar alguém olhei a Europa olhei a América comecei a tratar com os canadenses quase dava negócio mas tinha diferença cultural diferença de língua e tal eu preferi não fazer olhei para o mercado nacional fui ver ali quem são os top 10 dentro do que eu preciso do que eu busco encontrei os top 10 depois quem são os top 5 e eu vi que os top 4 eu não podia nem sentar na mesa porque um foi comprado por fulano outro foi comprado por beltrano e tal então eu era o pequeno no jogo mas tinha o top 5 e quando eu olhei o top 5 a gente foi conhecer eu já conhecia de outros tempos e são do Rio Grande do Sul são da sua terra e eu entendi que eles tinham exatamente o que a gente procurava em termos de solução em termos de plataforma e além disso numa primeira conversa imediatamente eu fui lá para assinar o software não fui comprar ninguém mas nessa primeira conversa com 15, 20 minutos de conversa eu disse para não preciso explicar mais nada não era um sócio que estava na mesa me fala uma coisa fala do negócio quantos clientes você tem qual o tamanho do negócio e a minha frase para ele foi vocês são a tampa da minha panela você tem o que eu tenho o que eu preciso e eu tenho o que você precisa e aí a coisa avançou e a gente passou dois, três meses conversando duas horas por dia todo santo dia de domingo a domingo eu saí de Portugal fui lá no Rio Grande do Sul para conhecer os caras enfim para a gente fazer o negócio e a gente adquiriu as Elites que era essa plataforma que num ranking de qualificação de software no Brasil estava com o top 5 que tem soluções que resolviam o que a gente precisava e então a gente adquiriu a partir daí a MITS mudou então a gente passou um tempo ainda adaptando a coisa e tudo mais certo então isso foi em julho de 2023 até dezembro a gente estava ali ajustando ainda duas marcas e tal tinha as Elites numa ponta tinha a MITS na outra ponta MITS ainda como serviço as Elites como software e aí eu comecei a trazer o software para dentro da plataforma para dentro do serviço para transformar o nosso nossa empresa numa empresa de tecnologia com serviço sim pode estar confuso mas eu vou deixar claro agora pode estar confuso pela jornada mas vou deixar claro agora a partir de do começo do ano acho que abril a gente 2024 a gente mudou a marca da MITS e unificou o negócio então a partir dali a MITS passa a ser uma empresa de SaaS de software como serviço uma empresa de tecnologia que oferece solução de prospecção para outros negócios através de tecnologia de inteligência de mercado segmentação então você tem vai 23 milhões de empresas no Brasil eu tenho todos os dados de todas essas empresas dentro da plataforma meu cliente pode pesquisar pode encontrar segmentar pode encontrar decisores dessas empresas pode falar com esses decisores pode gerenciar essa oportunidade lá dentro dentro de um funil enfim eu basicamente você vai de ponta a ponta desde encontrar a empresa até fechar o negócio que sensacional só que o DNA ainda era de serviço eu tenho muito cliente de serviço mais de 50% do negócio era serviço mais de 70% do negócio era serviço por quê? por conta da dor do mercado o mercado não tem uma dor de usar um software o mercado tem uma dor de gerar oportunidade e você falou a venda B2B é a venda de gerar solução de olhar para o cara e mostrar que está resolvendo o problema dele eu falo que vendedor não vende vendedor guia o cara para comprar ah mas você é a mesma coisa não é a mesma coisa o cheque é o mesmo mas o processo é outro eu não quero vender por vender eu quero que você entenda que eu não estou ali para encher o saco eu estou ali para resolver seu problema eu estou ali para lhe ajudar a resolver seu problema inclusive dizendo a você muitas vezes que eu não resolvo seu problema certo? talvez seja um bom caminho para você resolver seu problema só não resolver o teu problema talvez você resolva assim certo? e o que a gente faz basicamente é a plataforma como base eu tenho muitos clientes que chegam e dizem eu quero só a plataforma eu vou operar eu tenho uma pessoa aqui o mercado chama de SDR BDR e tal que é pré-vendas prospecção essa pessoa vai operar essa pessoa vai prospectar e tal ou eu tenho um vendedor que prospecta e ele vai operar a plataforma e está tudo certo mas eu tenho muita gente que não quer fazer isso tem muita gente que acha um saco fazer isso e não sabe fazer e não sabe quando ligar quando liga fala o que quando manda um e-mail o que é que tem que dizer que horas tem que mandar para quem tem que mandar o que é que tem que fazer não sabe e o nosso serviço entra em campo então a plataforma é a base se o cliente quiser fazer a prospecção dele por conta própria está ali ele pode usar mas se ele precisa de alguém para operar aquilo e gerar oportunidade para ele a gente tem camadas de serviço aqui que eu posso colocar em cima da plataforma exatamente dessa forma aqui como como módulos tá dependendo do do quanto do nível de maturidade do negócio eu aumento o serviço ou baixo legal mas a base é sempre a plataforma tá então ele sempre entra como o cliente do SaaS do software independente dele ter o serviço ele consegue prospectar ou segmentar ah eu quero encontrar a empresa tal ok ele entra lá e procura enfim mas a ideia é que ele tenha eu acho que essa analogia para mim é ótima eu já ouvi bastante que deixa claro que é quando você assina com a MIDS aparece uma porta do teu lado e quando você abre essa porta tem um um gestor de conta na tua frente tem um um gestor da tua conta ali que é um cara de sucesso do cliente é um cara que tá pensando o dia todo sobre o que é sucesso pra você e como é que eu vou chegar lá como é que eu vou fazer você chegar lá e por trás dele tem uma sala no nosso caso virtual mas com pessoas reais que tá operando essa engrenagem pra te entregar essas oportunidades então lá dentro eu tenho um time que é especializado em copy ou em redação ou em textos ou abordagens que convertem eu tenho um time que é especializado em segmentação de mercado é o cara que vai entender com quem você quer falar ele vai encontrar as empresas vai andar nas empresas entrar encontrar a porta certa bater na porta abrir a porta então eu tenho essa inteligência toda ali colocando a gente tem esse time todo disponível pra atender o cliente e no fim das contas o que a gente entrega é a oportunidade acredito que tenha ficado claro ficou muito claro e agora eu entendi porque vocês fecham em reuniões de 45 minutos assim eu já tava quase fechando aqui porque minimamente reitero o que eu entendo sobre isso o Juliano tá falando aqui parece fácil não é fácil é uma máquina uma ciência pra você abordar alguém que não tá te esperando pra oferecer uma solução que ela não sabe que precisa mas que muitas das vezes precisa é de fato uma operação máquina eu adoro essa palavra máquina de vendas porque não vai ser qualquer abordagem que vai funcionar não vai ser qualquer e-mail que vai funcionar não vai ser qualquer narrativa de telefonema que vai funcionar independente e tem toda essa rola de encontrar o decisor encontrar a empresa que tenha fit cara o Juliano falando aqui tá lindo a gente tá fechando com você justamente porque é um processo extremamente complexo né inegável é fácil como eu falei é história difícil é bonita de contar exato mas é fácil aqui né e assim eu todo mundo é porque vocês também já tem a expertise necessária né é tu conseguiu unir aí tu é bom e unir boas pessoas exato mesmo disse é então assim tem é é muito complicado você empreendedor tentar vender pra outra empresa e assim se você vende pra pessoa física você tem seus desafios e ok mas é é mais na emoção geralmente hum hum eu falo que se você for comprar sei lá água aqui pra pra rede hum tu vai ficar ali negociando centavo e tu vai passar uma semana negociando centavo eu brinco que se eu cuidasse do meu orçamento pessoal como eu cuido do dinheiro da empresa eu já tava estourada é isso rica lá em Maldivas e eu falo pô você passou a semana negociando água porque vai comprar água e tal e no final tu economizou mil reais mas tu gastou um tempinho ali quebrando cabeça e planilha e cotação e tal e aí tu saiu com tua amiga pra almoçar teu colega de trabalho pra almoçar foi no shopping sentou pra almoçar e olhou pra loja tem uma loja ali gostou do vestido entrou comprou um vestido de mil reais a diferença uma coisa é B2B outra coisa é B2C tu comprou um vestido que tu não sabe nem quando vai usar nem se vai usar você comprou porque gostou ponto certo e tá certíssimo do outro lado tu tem uma empresa que não é tua e que tu passou uma semana brigando por mil reais o dinheiro é o mesmo tá a diferença é a lógica de compra o processo decisório de compra agora pense isso em soluções de um milhão cem mil cinquenta mil dois milhões etc pense nisso quando alguém vai vender um um software vai pra uma empresa como essa certo vocês devem ter um processo de decisão de compra não tão simples não é ah tô precisando de um sistema pra emitir nota e aí tu vai na internet encontra dois sistemas de emissão de nota fiscal aperta o botão fala com alguém e diz ah gostei passa o cartão não é assim não é assim porque você tá mexendo na estrutura da coisa você vai mexer com o financeiro nesse exemplo você vai mexer com o financeiro com o fiscal com o contábil com processos compra venda vai mexer com tudo tu vai ter que envolver muita gente até decidir isso alguns meses se decidir né então ah ah Juliana mas aí tu tá falando já que o cara já tem o problema ele já tá procurando sim esse aqui é um bom é um bom mundo tá o cara tem um problema ele sabe que tem um problema ele tá procurando resolver esse problema pode não tá procurando do jeito certo mas tá procurando é mas pense o seguinte agora você vai bater na porta dele e num momento que não é esse vai bater na outra porta ah dizendo que você tem uma solução de emissão de nota fiscal um sistema de emissão de nota fiscal pra rede de comunicação especializado em rede de comunicação e esse cara vai olhar e vai dizer não mas já tem uma nota fiscal aqui não preciso disso então como é que você abre essa porta se você não tem relacionamento se você não conhece o diretor se você não consegue chegar em fulano não vai almoçar com o ciclano como é que você abre essa porta você tem que criar uma máquina e eu falo máquina porque na minha visão é isso são engrenagens que se conectam e se conectam e giram pra atrair engajar converter o mercado pra vir pra tua mesa se isso não acontece cara o negócio vai morrer você vai ficar dependendo da boa vontade de alguém lembrar um dia de ah eu preciso daquela solução não vai morrer antes disso certo então é não é fácil se você empreendedor tá achando que tá quebrando cabeça porque o mercado mudou porque eu tô procurando falar com as pessoas e eu não tenho mais com quem falar ah Google ou outras coisas mais eu já testei e dá certo mas demora tudo demora depende da sua pressa né é enfim tem que encontrar canais sabe não tem isso de na minha visão não tem isso de ah porque ligação ninguém atende e-mail ninguém responde cara ninguém responde e-mail que não interessa eu tenho eu tenho uma empresa que atende quase 300 outras empresas e ainda hoje a principal engrenagem da minha da nossa máquina de prospecção tanto pra própria Mites quanto pra pro mercado quanto pro mercado é e-mail só que não é e-mail por e-mail é um e-mail com com inteligência sabendo pra quem eu vou mandar que horas eu vou mandar que assunto eu vou escrever cada vírgula cada ponto cada letra importa eu tenho que fazer essa pessoa continuar lendo tendo interesse eu tenho que engajar essa pessoa e o grande ponto que que nos move vamos dizer assim nessa nessa jornada é é ajudar o empreendedor é facilitar essa esse processo de compra não é fácil tanto que o nome é venda complexa tem tem motivo mas facilitar esse processo de compra eu não acredito e não tem até hoje pelo menos não teve ninguém que me provou o contrário eu não acredito que a venda complexa tenha que ser complexa Juliano mas como assim não faz sentido faz tua venda pode ser consultiva tua 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 o processo de decisão pode ser complexo mas a tua venda eu não acho que ela tem que ser complexa tua venda tem que ser simples a decisão de lá de dentro provavelmente não vai poder mudar muita coisa sim não cabe a ti mas a tua venda o teu processo ah eu passo um ano negociando cara peraí tu passa um ano negociando que tu não vendeu direito tu passa um ano negociando que o cara leva um ano pra decidir pra assinar tudo que precisa assinar depende se você vai mudar o sistema de um banco não vai ser um ano pra vender um foguete pra NASA tu leva 5 anos certo em média imagina quanto tempo não leva então não podia levar 15 provavelmente tem alguém lá dentro pensando assim não vamos acelerar a coisa vamos vamos criar formas de vender mais rápido ah mas 5 anos é lento Juliano pra quem vendia 15 não é lento não melhorou pra caramba certo então eu acho que tem que entender que primeiro não tem receita de bolo segundo não tem receita de bolo incluir ah e-mail não serve pra mim ok ok se você já testou da forma errada da forma certa do jeito que deu resultado do jeito que não deu ah deu pouco peraí o que deu como é que eu multiplico quem é esse quem é o meu perfil qual é o meu perfil de cliente ideal e eu vejo muita ciência em cima disso e eu acho que tem que ter ciência em um monte de coisa mas existem coisas ah eu tenho ah dois canais que eu chamo venda sem mimimi eu não gosto de mimimi e eu um bom exemplo do que do que não é mimimi é é para de de achar que já fez o que o que dava velho olha pra dentro de casa abre o armário de clientes tem 100 clientes lá dentro eu estou lhe garantindo você empreendedor estou garantindo a você tem 15 ali dentro que você quer que desapareçam e tem uns 20 que você quer multiplicar por mil quem são esses 20 o que é que esses caras fazem o que é que eles comem como é que eles dormem de onde é que vieram por que é que estão aqui o que é que eles estão vendo de valor porque é que ele te chamou como foi que ele chegou olhe pra isso a resposta é dentro de casa olhe pra isso e entenda quem é que lhe dá dinheiro sem dar trabalho esse é o perfil de cliente ideal que você quer replicar ah mas o não tem que dar dinheiro sem dar trabalho todos dão trabalho sim mas tem um que dá trabalho a gente sabe a gente sabe para mas tem um que dá trabalho sem dar dinheiro é de fato estou curiosa para fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui no Media Market Podcast antes da gente encerrar na verdade eu tenho duas tenho tempo André tenho tenho vamos lá foco que se deixa já vi que os dois aqui também não vão falar eu falo muito olha só tem uma clássica e uma que eu quero saber do futuro de vocês a clássica é a pessoa está ouvindo até aqui agora nos acompanhou veio junto conosco mas ela quer saber mais e o episódio ele é finito ele vai acabar daqui a uns 5 10 minutos no máximo onde que ela pode encontrar um conteúdo que tu acredita que vai agregar valor e fazer sentido e aí nessa hora fica totalmente aberto para você indicar aquilo que tu enxergar valor sim sim primeiro no nosso próprio blog no site legal meets.com.br meets é M-E-E-O-E-E como vocês falam aqui M-E-E-T-Z ponto com.br eu boto aqui na descrição também obrigado lá tem um blog lá tem conteúdos lá tem enfim tem uma série de informações que ajudam empreendedores e vendedores enfim líderes de venda gestores vender marketing e qualquer outra pessoa porque todo mundo vende se você namora se você é casado eu sou casado há 20 anos eu me vendo todo dia certo porque não está ganho pois é é isso tem que entender que você está sempre vendido se você está empregado você se vendeu certo na melhor forma possível da palavra tá porque é a venda no 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 processo o processo de se vender né o processo de vender alguma coisa é então no site da meets no linkedin da meets tá e no meu linkedin eu falo bastante sobre sobre venda sobre cultura de venda empreendedorismo gestão enfim lá no meu linkedin tem a minha newsletter no site da meets também tem a newsletter da meets tá então nesses dois canais tem bastante conteúdo eu tenho um canal no whatsapp ah legal é tem um canal que chama venda sem mimimi se qualquer pessoa que tiver com whatsapp e pesquisar nos canais geralmente tem canais ou stories enfim mas se você procurar por vendas até hoje pelo menos é o canal que aparece lá como venda sem mimimi é só se inscrever geralmente tem tem informação tem novidade tem link que ele leva para um outro conteúdo alguns outros pontos que eu recomendo é pesquisem sobre vendas sobre prospecção sobre pré-vendas no youtube consumam conteúdo a meets tem um podcast chama meets talks com especialistas enfim mas tem bastante conteúdo no youtube sobre venda sobre técnicas de venda venda não é nasci para isso venda é processo é entender que tem um passo a passo que tem que seguir esse passo a passo tem que guiar para compra e livros recomendo fortemente receita previsível do Aaron Ross que é um clássico eu na minha época quando comecei não tinha não tinha conteúdo desse tipo certo então aproveitem porque hoje tem tem um outro autor que chama Jeb Blunt que tem um livro chamado objeções que é para resolver objeções de vendas e um outro chamado prospecção fanática olha só esse autor eu não conheço é recomendo demais tá mas se me seguirem no linkedin e seguirem a mídia você sempre tem recomendação de livro sempre tem recomendação de conteúdo enfim tem bastante coisa lá pode deixar eu coloco esses links aqui para facilitar e para a gente fechar Juliano queria que tu passasse para a gente uma visão de futuro o que a gente pode esperar da MITS aí nos próximos anos relembrando que começamos em 2020 essa história com 500 reais e aí o que esperar do futuro é os 500 reais viraram mais de 30 milhões de faturamento nos últimos quatro anos e a gente pretende aumentar consideravelmente esse número tá sensacional a MITS vai enveredar agora por caminhos de mais tecnologia porque a gente entende que especialmente IA não veio não tá aí porque é hype ou moda e tal não sou futurologo tá mas acho que nem tô falando de futuro tô falando de hoje é então a gente entende que tem tecnologias eu não tô falando necessariamente de IA tô falando de tecnologias que podem impulsionar o negócio mas qualquer negócio só vai ser impulsionado se impactar o mercado se gerar valor pro cliente se no nosso caso se eu conseguir se a gente conseguir entregar melhores conexões facilitar essa jornada desse processo de venda e de compra entre essas empresas então a gente tá entrando num momento onde a gente vai testar algumas hipóteses tá esse ano ainda 2024 2025 tem outras coisas pra serem testadas pra incrementar o que a gente já tem pra impulsionar os resultados que a gente tem tanto pra nós quanto pro cliente mas sempre sem exceção com o cliente no centro das decisões o que é que eu tenho que fazer como é que eu tenho que ouvir esse cara o que é que ele precisa muitas vezes ele não sabe o que ele não sabe e ok ele não sabe o que precisa muitas vezes ele nem sabe o que quer né vamos dizer assim e como é que você escuta o problema como é que você entende esse problema como é que você processa e volta com a hipótese de solução como eu falei é errar rápido e barato colocar essa hipótese no mercado vamos errar rápido e barato aprendeu aprendi trouxe pra dentro de casa melhorei entreguei de volta pro cliente pra resolver aquilo lá então esse ciclo é contínuo e a gente vai testar coisas agora em 2024 ainda em 2025 e já tem plano até pra 2026 curiosa curiosa pra acompanhar a volta pra compartilhar com a gente quais que foram os frutos aí dessas atualizações que a gente é curioso por aqui a gente vai querer saber obrigada Juliano acredito que pra quem tá nos ouvindo foi uma aula espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu que adoro esse assunto de fato precisamos encerrar porque se deixasse a gente ficava aqui fazia aqueles episódios longuíssimos de duas horas mas obrigada novamente por ter vindo até aqui no Morro da Cruz gravar com a gente espero que tu tenha aproveitado o episódio também aproveitei demais obrigado pela oportunidade imagina parabéns pelo trabalho isso aqui é essencial pra desenvolver mercado não só região porque tô falando de de mídia digital então você tá no mundo eu tô levando tô levando já já recomendei vou recomendar ainda mais em Portugal que tem comunidade brasileira muito forte e portuguesa com sede de aprendizado e você tem isso aqui obrigada a gente acredita muito nisso ponto de conhecimento e inspiração obrigada a gente acredita muito nisso como eu te disse aqui nos bastidores a gente nasceu por conta disso assim é um mercado muito dinâmico que muda constantemente e curioso porque desde o primeiro episódio várias pessoas já passaram por aqui e o cenário que elas trazem já mudou muito e isso falando de dois três anos imagina o que o futuro nos reserva né obrigada Juliana obrigada Mitz por ter topado trocar essa ideia conosco e com a nossa audiência eu encerro dizendo que você que tá nos ouvindo pode acompanhar todos os nossos episódios tem conteúdo pra caramba sobre vendas já disponível tanto aqui no podcast quanto no blog eu volto terça que vem um abraço pra você tchau 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 tchau